Bem, é... porra galera, eu tô anestesiado ainda, eu tô ainda tentando entender o que aconteceu nessa noite, pra ser muito honesto, é algo muito prazeroso, é algo muito feliz. Eu até escrevi no meu texto lá do Instagram, na minha crônica do jogo, lá no canal do Pedrosa, e eu falei, cara, hoje não tem análise, a gente vai fazer análise aqui, mas no texto não tem análise tática, não tem análise técnica, tem um time que se superou, tem um goleiro incrível, tem um atacante espetacular, tem um grupo de jogadores que se entrega, tem um treinador também que deu jeito nesse grupo, tem dentro da diretoria pessoas que respiram e sabem o que é o Vasco da Gama, e tem um resgate, de fato, do que é o gigante da colina, do que é o time da virada, do que é o Vasco. Porque nos últimos 20 anos, só quem acreditava no Vasco da Gama eram as pessoas que torciam pro Vasco da Gama. Eu, você, nós, que torcíamos pro Vasco da Gama, e a gente sabe quanta merda a gente passou nos últimos anos, quantas dragas, quantos problemas, quantas situações que você falava assim, não é possível que isso esteja acontecendo com o Vasco. Algo que você falava, cara, o Vasco nunca vai sair do buraco. E, na verdade, tudo o que aconteceu hoje mostra que o Vasco, sim, tem jeito, que dá pra, sim, acreditar no Vasco, dá sim pra mudar a mentalidade do clube, e que, até mesmo, coisas que parecem impossíveis, é possível de fazer, sim. Principalmente porque tudo aquilo que eu falei aqui sobre acreditar ou não no Vasco da Gama era algo que, naquele momento, só o torcedor fazia. E hoje, dentro desse grupo de jogadores, a gente tem alguns atletas que acreditam no Vasco, que dão a vida pelo Vasco, que sabem que o Vasco, inclusive, é o melhor momento da carreira deles. O Léo Jardim, o melhor momento da carreira do Léo Jardim é com a camisa do Vasco. O melhor momento da vida do Verrete é com a camisa do Vasco. O melhor momento da vida do Lucas Piton é com a camisa do Vasco. Então, a partir do momento que esses caras acreditaram que é possível você também ter uma grande carreira no Vasco da Gama, também receber o carinho da sua torcida, que o Vasco não só dá pra eles um pagamento de salário ou um clube pra jogar, mas a oportunidade de ser uma vitrine pro Brasil inteiro. A oportunidade de você vestir a camisa de um time gigante, de um tetracampeão brasileiro, de um campeão da Copa do Brasil, de um tricampeão continental, de uma torcida com mais de 15 milhões de torcedores, a partir do momento que esses caras acreditaram nisso, as coisas começaram a dar certo. Então, eu acho que esse casamento é perfeito, é um casamento de um grupo que teve o início do ano muito ruim, precisou de mudanças profundas, que precisava mudar a mentalidade, claramente, e que teve ainda a adição de um técnico que trouxe respiro, que trouxe juventude, que trouxe serenidade, que trouxe a essência do Vasco ao apostar na base, que passou confiança pra esses caras. Então, a mudança de mentalidade do Vasco da Gama, ela começa do ano passado, pra ser muito sincero, do ano passado, quando o Vasco tava praticamente já rebaixado no Campeonato Brasileiro, e vem, pra esse ano, aos trancos e barrancos, a coisa não anda no início da temporada, e chega o Rafael Paiva, chega o Pedrinho, chega o Felipe, chegam jogadores importantes também, pra essa virada de chave, como o próprio Hugo Moura, tem que ser destacado, porque esse cara vem jogando com a camisa do Vasco. A forma como o rendimento do Paulo Henrique subiu, é absurda. O achado do Esforza, que era um jogador praticamente descartado, em muitos momentos, e hoje ele fez uma baita partida, além dos garotos da base, e além, é claro, do capitão Verrete, e também do goleiro Léo Jardim, e mais uma vez, o Lucas Piton, que hoje nem fez uma grande partida, mas, meu amigo, ele é brilhante, se tratando de Copa do Brasil. Sempre que o Vasco precisa, o Lucas Piton aparece de alguma forma, e ele apareceu mais uma vez, pra colocar aquele cruzamento na cabeça do Verrete, e pro Verrete fazer o gol, que inclusive fez a partida e pros pênaltis. A KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa, e se você puder, sempre vai fazer sua fézinha, com responsabilidade, se você for maior de 18 anos, faça lá na KTO, utilize o cupom Pedrosa, é só clicar no link, que tá aqui na descrição, ou colocar kto.com, e colocar esse cupom. Cupom Pedrosa é muito importante, pra você continuar, porque sem a KTO, tudo isso aqui, essa boa estrutura, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, não seria possível. Então, obrigado KTO, se você tá apoiando a KTO, você tá me apoiando também, e a gente vai se ajudando, nessa caminhada, beleza? Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto. A Simples Reserva é a nova parceira, do canal do Pedrosa, e ela tem um conceito, que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade, sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido, também é saber ser simples, onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte, do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular, pra SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10, e ganhar 10% de desconto, na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres, ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido, e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, cupom Pedrosa10, 10% de desconto, roupa, qualidade e reserva, pra você se vestir bem. É só você apontar a sua câmera, pro QR Code, que fica passando aqui, na tela aqui, ou clicar no link da descrição, que tá lá, cupom Pedrosa10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva, e obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é Vascaíno também. Então abraço pra rapaziada aí, que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza? Então, a gente tem que acreditar aqui, nesse grupo, tem que acreditar no trabalho do Paiva. E eu falo isso aqui há muito tempo, há muito tempo. Inclusive, antes de qualquer possibilidade de passar pras quartas de final e tudo mais, eu falei, rapaziada, vamos mudar essa mentalidade, vamos parar de achar que o Vasco tem que ficar só na lama, de achar que o Vasco tem que estar sempre na lama, sempre olhando pra baixo, sempre olhando pra zona de rebaixamento. Por que que não pode? Por que que o Vasco não pode passar do Atlético Paranaense? O Vasco eliminou o Fortaleza, que tá entre os três melhores times do Campeonato Brasileiro. Por que que o Vasco não pode passar do Atlético Paranaense? Ah, o jogo é fora, o jogo é lá na Liga Arena. É difícil, é claro que é difícil, mas é difícil jogar esse anoário aqui também. Como que não é difícil? É dureza. E esse time já provou mais vezes do que não provou que é capaz de dar a volta por cima. Quantas viradas o Vasco conseguiu nos últimos jogos? Quantas e quantas vezes você olhava pro jogo, nada parecia. Claro, nada parecia possível. Como, por exemplo, naquela partida contra o Atlético Goianiense, no primeiro jogo das oitavas de final, o Vasco fez um jogo terrível. Terrível. E do nada, mais uma vez, Lucas Piton e Verrete apareceram pra fazer o gol, que inclusive deu aquele empate pro Vasco da Gama. Então, esse time já mostrou que o impossível não é tão impossível. Como muitos torcedores do Vasco que são, infelizmente, machucados por tudo que aconteceu, a gente não acredita nas coisas que estão acontecendo. A gente não tem fé, digamos assim. Mas esse grupo já mostrou várias e várias vezes que o torcedor do Vasco pode acreditar sim. E eu já falei aqui em alguns momentos. Em alguns momentos. Isso não é garantia de vitória. Troca de mentalidade não é garantia de êxito esportivo. Mas, meu amigo, sem você olhar pra cima, sem você mirar alto, sem você acreditar que você pode, é impossível. E esse grupo, como é falado pelo Paiva, como é falado pelo Verrete, como é falado pelo Michael, esse grupo acredita no Vasco. se acostumou a conquistar coisas legais, a vencer, a ter prazeres na vida. E tudo isso, você vê como esses caras são entrosados, como eles se respeitam, até mesmo na folga, estão juntos, sempre se reunindo, sempre se reunindo. e isso é o reflexo que passa também para a torcida. Porque o belíssimo jogo que o Vasco fez aqui contra o Atlético Paranaense, não só na Copa do Brasil, mas também a virada no Campeonato Brasileiro, foi a torcida. A torcida carregou esse time mesmo quando não parecia que ia dar. A belíssima festa que foi feita, parabéns às torcidas que organizaram lá em São Januário, com as faixas, o clima em São Januário, isso tudo é sinergia, isso tudo é sintonia. Porque na arquibancada, você responde o que o campo te mostra. Se o campo está te mostrando que é possível, então é possível. Então é por isso que eu estou aqui parabenizando ao grupo de jogadores do Vasco da Gama. Eu não sei se o Vasco vai ser campeão, eu não sei se o Vasco vai para a final, mas ninguém acreditava que o Vasco estaria nessa situação hoje. Ninguém. Inclusive um monte de gente debochou do Vasco por aí nas redes sociais. Comemoraram quando pegaram o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma pena, a língua é uma frase que eu gosto muito, é o chicote do rabo. Ela vai te bater em algum momento, meu amigo. Então, o Vasco se superou. Foi o Vasco de verdade, foi o Vasco que a gente conhece. Foi o Vasco que mesmo quando o Rayan foi expulso, muita gente acabou, acabou, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E eu, cara, calma, calma, vamos devagar, vamos ver o que acontece. e aí o